Não tem trilha, é só pra avisar. Primeira fita do dia. O negócio tá, podemos dizer assim, nem um pouco amistoso. É, a principal pergunta é, pra quê, né? Nossa, olha. E aí, como é que faz agora se o cume fica depois dessa pedra? Quando vierem melhorar essa trilha, tem que pôr uma corda bem aqui. Quase no cume do Coroados. O Coroados agora tem uma coroa. Qual que é a brincadeira hoje? Nós vamos até ali, o Jornal da Nova subiu, tem uma cota de 10, 22 do Coroados ali. E quando ele tá falando cota, ele tá se referindo à altitude. 10, 22, 2022. Isso. Ou seja, a gente vai se ferrar bastante, eu acho. Mas beleza, né? Vou fazer de conta que a gente não vai se ferrar. Mas eu sei que a gente vai. Beleza? Então agora são 6 e 13 da manhã, quinta-feira, dia 29 de julho. Estamos aqui na entrada que dá acesso à trilha ou à Serra da Baitaca, que vai pro Itupava, enfim. Os aplicativos que eu vou usar pra registrar essa atividade, o link deles estão todos na descrição. Bora. Olha só como é que o tempo tá bem bonito hoje aqui na Serra da Baitaca. Bem aberto, céu azul. Não, né? Não acredito que eu tô aqui de novo, cara. Olha a situação que tá a ponte aqui do Itupava. Quase 8 da manhã, estamos chegando na segunda ponte que por enquanto tá inteira, né? Pode ser que quebre hoje. Já estamos ouvindo o barulho de trem. Olha que massa. Só não tá massa esse tempo, né? Essa é a casa do Ipiranga, rapaziada. E agora a gente vai entrar nos trilhos, né? Que hora você tá estimando que a gente consegue sair desse lugar hoje? Umas 8 da noite? Não, pensei antes de conhecer. Olha que louco que é o trilho. É muito peso, né? Véu da Noiva. Chegamos. Olha lá, escrito Véu da Noiva. Deus me livre, nunca mais eu volto aqui. A partir daqui é que começa o treino. Vou comer um pouco de amendoim e tomar um pouco de água. 12 quilômetros, com 2.5 de desnível. Ó, estamos entrando aqui bem do lado do Véu da Noiva. Não tem trilho, é só pra avisar. Primeira fita do dia. Tá chovendo, rapaziada. Agora são que horas, pra ser exato? 9 e meia da manhã. E tamo varando o mato aí. Aqui tá de boa, por enquanto. É, a gente chegou numa área que tem um rio. A gente não sabe o nome. Mas eu tô vendo que subir por ele não vai dar boa. Vamos começar a subir, né? Deixa eu ver que hora que é. 10 e 20. A gente tá subindo pra qual aqui, Sérgio? O nome? Coroados. Coroados. Eu já não gostei nem do nome. Nossa, eu nunca mais venho. Na moral mesmo. Tá louco. Só pra avisar os desavisados que não tem trilha. Ó, sai desgraça. Deus, mas que brancou. Tá demorando? Nossa senhora, olha que situação. Ah, não. Eu não sei nem onde eu botei. Já comecei a me perder eu mesmo nas fitas. Imagine sem fita. Cara, eu não sei se eu tô com dó de você ou se eu tô querendo dar risada. Boa sorte pra quem for vir aqui. Bem parecido com o balança mesmo. Depois que essa trilha estiver bem boa as raízes começarem a aparecer pra consolidar, né? Daí a gente vai ter duas trilhas pesadas. Do lado de lá, o balança. E do lado de cá, que é igual. Né? Olha o balizão. Vamos pra direita mesmo. Nossa, tá bem certo. Tive a estatística. Nossa, tá com a minha garganta ferrada. 13 km pra 500 por enquanto. Vamos quebrar por aqui, né? Eu acho. Vamos brincar aqui que serve. Aqui não vai ter como mexer com ela, não. Ô, pesada. Eu sei lá, velho. É que o negócio tá tenso. Vou ficar por aqui mesmo. Vou acampar aqui. Vou acampar aí? Vou acampar aqui. Tem mais do que uns 200, 300 metros. Até o Coroados. E aí, hoje tá pior, Sérgio? É, hoje o negócio... Hoje tá pior, ó. Drogas. Não, mentira. Passou aqui, né? Hoje deu uma encardida, né? Olha só quanta trilha. O negócio tá... Podemos dizer assim, nem um pouco amistoso. Embaixo de chuva. Tô molhado. Tô ferrado. É, a principal pergunta é... Pra quê, né? Mentira, rapaziada. É um projeto que o Sérgio elaborou. E aí, ele me botou pra eu poder dar uma força. Essa que é a real. Daí, vocês assistem esse vídeo achando que sou eu. Não sou eu, só tô dando uma força. Mas o rolê é dele. Não tem nada a ver com isso. Não, eu tenho sim. Eu tô ajudando. Faço parte da equipe. É só pra consolidar essa trilha aqui. Pra cada um não ficar abrindo uma, sabe? Daí, aí se chama balança véu da noiva. E agora já são 11h32 da manhã. Olha que da hora. Oxi. Nossa. Olha. E aí? Como é que faz agora se o cume fica depois dessa pedra? Ou a gente vai por aqui. Ou por ali. Ou sobe. Ou então volta mesmo e desiste. Mas não, né? Já chegou muito longe. Acho que vamos dar um jeito. Realmente tem uma paredona. uns 20 metros, talvez. E tem água, talvez, no fundo aí. Olha. Como que sobe. A gente vai aqui. Então, como tá acabando a fita e a gente quer terminar esse rolê, a gente abriu no meio. Muito bom nota dois por fazer uma fita com um metro de largura. Nós viemos dessa direção, aquele paredão que eu mostrei. Estamos contornando ele. Mas agora a gente vai ter que se enfiar. Por quê? Vamos começar a dar muita volta e começar a descer. Então, a gente vai ter que subir. Olha o trem. Tentar subir num paredão. Isso aqui dá o quê? Uns 80 graus, ó. Então, o céu está avaliando. E vamos lá, né? Como todo cume, né? Quase chegando lá, tem que ter um perrenguinho. Vou botar umas fitas bem por aqui. Tem que botar uma corda, com certeza. Olha esse paredão, 80 graus. Quando vierem melhorar essa trilha, tem que pôr uma corda, bem aqui. Quase no cume do Coroados. Olha só. É madruta? É, é, mas não tem água, não. Rapaziada, olha a parede que a gente está tendo que subir para chegar nesse cume aqui. Meu Deus, Pia. No Iquiloc, eu vou marcar essa região como o Coroados. O cume, né? Hoje o tempo está fechado, então não dá para saber. Deixei marcado como cume coroados, interrogação. Não está aparecendo a curva de nível ali no Iquiloc, mas a gente deduz que seja assim pela cota, né, Sérgio? Cota 10, 22, que era o objetivo do treino de hoje. Então esse aqui, na verdade, é o vídeo, parte 2, dessas investidas que a gente está fazendo de um segmento que é do Balança até aqui, até o Véu da Noiva. Quando isso ficar pronto, com essa trilha no Iquiloc e com as fitas, então esse cume, se for aqui mesmo, o cume do Coroados, vai ser o último desse segmento, começando lá no Balança. Entendeu? A gente vai parar exatamente aqui, porque com certeza esse tipo de vegetação vai fechar bastante daqui para frente. E o horário também já está bom, né? Uma da tarde. Geralmente você vai até as três, né? É. O padrão é até as duas, três. Duas, três horas da tarde. Máximo três. Se tem que voltar onde tiver, tem que voltar. Então o ponto de retorno é exatamente aqui. Pouca coisa para frente do cume do Coroados. Estou gravando no Iquiloc. Por ele, até este ponto, onde nós estamos parando e retornando, três quilômetros e seis cento. Saindo lá do Iap de quatro barras. Lembrando que todo esse trecho que a gente fez hoje é só esse aqui. Essa parte de baixo é o trilho do trem, a estação Véu da Noiva. Então o que a gente subiu, olha só. Tem uma parte que o GPS se perde, inclusive, teve que contornar a pedra, que é bem aqui, ó. Não, é uma pedra pequena, vocês viram aí no vídeo. Foi uma pedrinha básica? Aham. Mas isso que a gente fez hoje, esse foi o trecho. E depois a gente vai avançando daqui para frente. E vamos voltar agora, beleza? Já que o nome desse cume aqui é Coroados, e eu estou aqui na região do cume, vamos fazer uma arte aqui. O Coroados agora tem uma coroa. Coroa do Coroados. Caixa de cume improvisória. Aquela parte perigosa. Olha, que massa. Olha a conta de água que está saindo de lá. Olha ali para você ver. Para subir foi difícil, para descer é pior ainda. Quando isso aqui tudo estiver aberto, vai dar para correr, porque hoje não dá não. Três e três da tarde. Trilha do dia de apoio ao céu é finalizada. O véu da noiva é bem aqui, está vendo? A estação fica ali e a trilha é exatamente aqui, o início dela. Duas fitas sobraram. Uma delas eu vou deixar aqui, de recordação. E a outra, a outra eu vou levar embora. Só esse segmento da trilha que a gente acabou de sair, do Coroados, eu vou ter que fazer a diferença matemática, porque eu não gravei só a trilha, o trajeto, para ver quanto que dá de distância. Então, o objetivo da trilha de hoje, que era chegar até o Coroados, está feito, né Sérgio? Sim. Isso aí. Cota dez e vinte e dois. Cota dez e vinte e dois. E agora são três e vinte e um. Só voltar pelos trilhos aí, até quatro barras. Meu salgadinho, ó. Vou comer agora, rapaz, na volta. Cafeína, torsilax, essas coisas não foram necessárias, não é um treino que exige esse tipo de coisa, por enquanto. Mas a gente veio até aqui no Véu da Noiva, eu vou ali mostrar esse lugar, né? Que era uma antiga estação. Véu da Noiva. Olha lá, correndo, ó. Ah, virou corredor, então. Porra, da hora essa casa, hein? Moraria aqui de boa. Isso aqui é muito residente rível. Então tá aí, estação Véu da Noiva. Ó, tem um banquinho, precisa sentar, o trem passa aqui, bota teu vestido de época, teu chapéu, né? Que nem usava antigamente, lembra? Chapéu, cartola, cumprimenta assim, ó. Olha o trem, rapaziada. Nunca mais acabou o trem. Esse é daqueles longos. Quinze para as quatro. Chegamos no Ipiranga, caminhamos um tempo ali, quatro e dezenove. Para quem não viu Ipiranga por dentro, a casa, ela é assim, dá um bisu. E eu já dormi aqui, no final de um treino, bem aqui. A gente dormiu tudo por aqui, por uma meia hora, até recuperar. A gente recuperou e continuou a banheira. Foi numa travessia. Olha só que maravilha. Itupava. Então aqui já é a trilha do Itupava mesmo. O caminho do Itupava, rapaziada, tudo de pedra assim, ó. Pedra sabão. Vamos pra cair. Olha, tá vendo? Isso aí é a rajada, tá vendo? Ô Sérgio, então você acha que a trilha que a gente tá abrindo lá é uma rua? Aquilo lá é uma avenida, uma rua, isso aqui é o quê? Ah, o Paladium, o Shopping. 5 e 50. Será que a gente consegue terminar de dia? Olha, olha, olha. Estamos saindo e ainda está de dia. Saindo, saindo. Treino finalizado. 18 horas e 5. E olha a minha recordação da trilha de hoje. Top, hein? Não vou nem limpar. Cumprimos a missão do dia, que foi ir até o Coroados, né? Na Farinha Seca. Esse é o vídeo número 2, parte 2. Então, ligando o balanço até o véu da noiva. No primeiro vídeo, anterior a esse aqui, dessa série de vídeos, eu vou deixar no final, dar uma olhada, que a gente fez a investida via a balança. Então, começamos por lá e fomos até próximo do Campos do Cipriano, mais ou menos 300 metros de lá. E hoje a gente resolveu fazer o contrário. Então, começar por aqui, por esse lado. Então, vou finalizar esse treino de hoje no Relieve. Vou deixar as informações na tela. Tanto do Strava, como do Icloque. Valeu aí. E semana que vem, vamos ver o que é que tem. Provavelmente é trilha de novo. E aí E aí 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Deus e ela tá aqui